Muito bem, vamos falar de esporte agora com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, vamos começar hoje falando de try-on, onde a gente encerrou com a Copa América e hoje vamos falar de Copa América. Como é que o Brasil está se preparando para enfrentar o Chile no domingo, final da Copa América? Olha, a seleção do Tite vem aí treinando. Ontem foi realizado um treino. As primeiras movimentações foram aí fechadas à imprensa e logo depois que foram abertas aí as únicas imagens capturadas foram em relação àquele jogo bobinho que eles fazem entre os jogadores. O Tite está mantendo aí um certo mistério em relação à equipe que pode ser titular no domingo e, apesar disso, o Peru aí vem com algumas alterações, também principalmente em relação à sua defesa. Então, o Peru vai tentar aí desmistificar essa parte em relação à seleção brasileira porque o Peru já eliminou o Brasil em outras edições da Copa América e agora tenta aí o seu título na competição. Mas eu acho aí que, como apoio da torcida, o Brasil aí tem chances de ser campeão da Copa América com uma seleção totalmente renovada, né? Sem o seu, vamos poder assim dizer, craque em jogo, né? Que o Neymar acabou sofrendo lesão. O Brasil aí conseguiu driblar as adversidades e também a desconfiança da torcida. E nós vamos ter um Grenal nessa final da Copa América. Exatamente, né? Cebolinha contra o Guerreiro, né? E também tem aí o Arthur, que também é da base do Grêmio, né? Veio jogar no Grêmio. Então, são três, podemos assim dizer, jogadores de destaque. O Guerreiro fazendo uma belíssima temporada pelo Internacional. Balançou as redes em Libertadores, Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. E agora vamos ver qual desses vai levar melhor, né? Olha, e por falar em Grenal, também traz um destaque aqui da Copa do Brasil. Qual vai ser esse destaque aqui? Bom, enquanto aí as competições nacionais ainda não acontecem, né? Como a Série A e Série B, a dupla Grenal aí vem se preparando para a Copa do Brasil, que vai ter jogo na semana que vem. O Inter enfrenta o Palmeiras aqui em Porto Alegre, enquanto o Grêmio vai até a Bahia enfrentar aí o time da casa, né? Em relação ao Internacional, tem um destaque aí que nessa semana teve jogador sendo apresentado. O lateral esquerdo, Nathanael, chega para assinar aí por três temporadas com a equipe do Inter. E talvez aí pode integrar aí em relação à equipe colorada na Copa do Brasil. Em relação a Libertadores, ainda não sabe por causa que tem aquele prazo, né? Para inscrição de jogadores. Então, talvez ali possa ser aí um retorno para a competição nacional. Muito bem, tem mais destaques na página 23 sobre o Rally. Que destaques são esses? Isso mesmo, porque na próxima semana vai acontecer aí a etapa lá em Panambi. E temos aqui como destaque, né? Uma equipe brasileira, gaúcha, né? Que o Cristiano e a Franci... O Franklin. Franklin, então aqui eles trazem um pouquinho aí em relação à competição que vai ser realizada na semana que vem. A terceira e quarta etapa do Campeonato Gaúcho. Então, aí os uretinenses que são sempre destaques aí na competição. E tem mais ali, tem uma dupla que teve avaliou essa situação. Como é que é que destaque a isso aí? Isso aqui em relação ao Rally Irregularidade, né? Temos aqui como destaque também o Derlandreola, que falou um pouquinho aí em relação à etapa também da Copa Severiano de Almeida. Então, aí, nas próximas semanas, uma competição bastante movimentada aí no Rally. E lá de Barão de Cotegipe... Tem os destaques aqui do Campeonato Municipal de Bocha, que foram realizados no mês passado. Então, aqui você pode conferir as equipes que foram campeãs na primeira, segunda divisão e também aí numa outra categoria. E aí, lembrando, né, que hoje começa a Copa Clanel de Tênis aqui no Piscina Clube em Erechim. A competição vai até o domingo. Então, você aí que quer prestigiar um pouco o tênis, né, quer saber um pouquinho mais desse esporte, pode estar conferindo. A entrada é livre. E também vai aí acontecer uma samba ineficiente, né, pra bebê Betina, que tem três meses de idade e que vai precisar passar novamente por uma cirurgia no coração. Vamos falar de Ipiranga e de Atlântico. Começamos pelo Galo. Esse fim de semana tem Galo na quadra? Tem lá em Marau, vão enfrentar o AMF Marau, que está em terceira colocação. Então, assim, Atlântico e AMF têm sete pontos e é um duelo direto pela vice-liderança da competição. O Atlântico vem sofrendo muito em relação à LNF e também à Liga Gaúcha pelos fatos dos erros individuais de cada jogador e também por não estar conseguindo colocar em prática aquilo que vem acontecendo nos treinos. Então, o técnico Giba precisa aí reformular a equipe, ver o que está acontecendo, porque o Atlântico vem muito bem na competição. Só que tem aquele problema de, muitas vezes, o jogador acaba perdendo a bola, dá o contra-ataque pra outra equipe que consegue ter aí a chance de marcar o gol, coisa que o Atlântico não vem fazendo com uma efetividade. E o Ipiranga? Amanhã também tem Ipiranga, aqui às 18 horas da noite. Então, o Ipiranga e o Atlântico Acreano, aí pelo Campeonato Brasileiro Série C. O Ipiranga que vem querendo manter uma boa sequência dentro de casa, agora com novos reforços, tanto na zaga quanto na lateral. Então, vamos ver aí o que o técnico Fabiano vai acabar fazendo aí pra equipe do Canarinho, que aí vem tendo uma boa fase, né, Leandro? Depois de conquistar a divisão de acesso, vem mantendo uma boa sequência na competição nacional e espera aí se classificar pra fase mata-mata. O Ipiranga que enfrenta o Atlântico Acreano, que além de ser o Lanterna, ele ainda vai ter que enfrentar o frio aqui, porque lá no Acre não tem frio, né? Não tem frio. Então, agora... Vamos ver como é que vai ser amanhã, né? Vamos ver como é que eles vão se sair amanhã aqui em campo. Bom, são esses os destaques do esporte de hoje? São esses e voltamos na segunda. Muito bem, bom fim de semana pra você.